A CIDADE NO BRASIL 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 e depois na culinária, obviamente na culinária usa-se tradicionalmente com as casas, usava-se na Idade Média para desinfectar, quando foi a grande peste aqui na Europa, usava ou queimava o alecrim para desinfectar as morgues, para desinfectar as enfermarias, aquela pestilência toda, era o fumo, o próprio fumo do alecrim tem propriedades muito, muito desinfectantes. Portanto, é bom para a circulação, o jazim do alecrim ajuda, estimula a circulação, não só da cabeça, principalmente da cabeça, mas de uma forma geral do corpo inteiro. Podemos desinfectar feridas com ela, portanto, fazer um jazim do alecrim e se não tivermos mais nada à mão, desinfectar as feridas com isto, funciona muito bem, eu já experimentei. E depois, usa-se com carnes, usava-se também, esfregava-se isso nas carnes, aqueles borregos ali no espeto, e esfregava-se tudo por ser um conservante das carnes, portanto, é um bom conservante. E provavelmente as festarias loucas também, se calhar, não sei. Depois, na agricultura, é um bom, todas as aromáticas são bons repelentes de pragas, atraem urbanizadores, portanto, atraem abelhas e outros urbanizadores e repelem, ao mesmo tempo, muitas pragas que podem andar nas nossas orticas. Portanto, assim. O que é que temos aqui mais? A hortelã, desta, isto é o tigre, as mentas estão aqui, a hortelã, hortelã vulgar, a menta vulgar, temos muitas hortelãs, e dizer menta ou dizer hortelã é a mesma coisa, as pessoas costumam se perguntar, afinal, qual é a diferença entre hortelã e menta? Mentas são todas as hortelãs. Há a menta polégio, que é o boanjo, há a menta vulgaris, que é o nosso hortelã comum, há a menta servina, que é a hortelã-beixeira, que não parece um hortelã, mas é, tem coisa muito fininha, há a menta piparita, que é a hortelã-pimenta, são tudo hortelãs, ou tudo mentas. E as propriedades medicinais são muito semelhantes, e direi duas coisas, principalmente para os hortelãs, são excelentes desparasitantes, são remédios antigos, todos usavam no campo as mentas, o chá de hortelã é um conhecido e eficaz desparasitante. Não é tomar o chá de hortelã e sai os parasitas todos, é ao fim de três, quatro dias, a tomar um litro de chá de hortelã por dia, e não tem efeitos globais, como muitas vezes tem os outros anti-alúdicos. Depois, é uma hortelã muito refrescante, não apetece, chá de hortelã no inverno, é uma coisa que não chama, no inverno nós queremos um chá de gengiro, um chá de canela, um chá até de filha, uma coisa que aqueça, não é? Hortelã não, hortelã é para o verão, refresca, baixa a temperatura do corpo, pode baixar a febre em algumas tipulações, ajuda a baixar a temperatura do corpo. E depois entra em muitos pratos também, é uma planta indissante na culinária, sobretudo com sobremesas, as hortelãs, não é por acaso que nem Marrocos eles usam muito. O chá. Pronto, também o assassinam porque põem quatro, cinco colheres de açúcar no chá de menta. Pinhões. 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 Também tem. Pinhões. Deve ser fantástico. Isto é um chá. No final. Ah, não, não, eu tive a Marrocos uma vez e não. São variantes. Era uma luta e ele não quer açúcar, mas eu não quero assim, não quero assim. E às vezes já vem com açúcar, não é? Depois temos aqui, isto, achei interessante, sabe o que é isto? Não. Não. Não, não, não. É uma Érica. Não, não, parece, parece uma Érica, não é uma Érica, não. É um contraste. Ela agora está seca, está em versão seca. Isto são os conchelos, que chamam-se conchelos ou umbigos de Vénus. Umbélicos rupestres, é o nome científico dela. E isto dá uma filhinha verde, assim, meia suculenta, com pinta nuda, que se pode juntar nas saladas. É um verde interessante, tem um sabor alface quase, é muito interessante. Portanto, existe no inverno. Portanto, é um verde que está disponível no inverno. Cresce nos muros, no meio dos muros. Portanto, é seguro, não há xixis de caim, não é? Hã? Sim, sim. Aparece nos muros. Aparece nos muros. Nos espelhados também, nos espelhados. Nos espelhados também, sabe? Toda a gente conhece isto. Agora está, eu, quando era miúda, brincava. Isto era a nossa luz, eram a luz que nós usávamos. Depois, a filhinha pode ser usada, de facto, como um verde para juntar as saladas. É interessante. Com chelos. Outra grande planta, também encontrei, fiquei surpreendida de encontrar isto ali. Isto é uma tanchagem. A tanchagem é um plantago. Isto é plantago majus, a lanceolata, que tem uma folha comprida em forma de lança. Têm sempre cinco nervuras muito bem marcadas. E é por isso que se distingue. É outro excelente anti-inflamatório. Muito, muito refrescante. Tem muita mucilagem, muito, muito enriquecida em mucilagem. Quase como as malvas. E é um bom espeturante. Usando externamente em catapelasmas ou tomando o chá, uma infusão de tanchagem, ajuda a excluir a espeturação. E eu precisava de um peito de água, de chá, para ficar com água muito cica. Não comi absolutamente nada hoje. E só... E um colher de couro? Posso comer daqui, pois. Só que é tal história. Eu não moro aqui. Eu não sei quem é que vizinha ali quando nos confesse. E, às vezes, sou um bocadinho... Desconfiada. Portanto... O que é que eu comeria aqui? É que uma coisa... Ah, o couro. Um nogar. Um nogar. Pois, muito bem. Isto é para a tua palestra. Aguardem. Isto é muito açúcar. Vamos... Um cabinho de outro. Um cabinho de outro. Legal. Ahm... Pronto. O que é que temos aqui? Os trevos. Olhem. Os trevos. Interessantíssimo. Lindo, bonito. As abelhas adoram... Para começar uma pradaria, basta uma abelha e um trevo. São das plantas mais interessantes para as abelhas. E aquele mel branco que falou, eu não perguntei, mas eu suspeito que aquilo era de trevo branco. Seria? Não sei. Aquilo é africano. Aquilo é de... Ah, pode ser de uma pinha. Aquilo é manjado. Ah, pode ser de uma pinha. Ah, pode ser de uma pinha. Pode ser de uma pinha. Ah, deve ser de uma pinha. 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 Ah, na menor pausa. Aumentaram os níveis de estrogênio. É uma das plantas recomendadas. E podemos comer umas saladas. Portanto, agora que está na moda. As pessoas comestíveis. Teremos. As saladas ficam bonitas. Sabe bem. São docinhos. São agradáveis. Ah... E... Isto é um trevo. Ah, agora aqui... Ah... Eu se calhar vou deixar esta para o fim. Que assim é mais interessante. Também apaguei duas venenosas. Aliás, três plantas tóxicas. Porque é muito bonito nós andarmos no campo. E reconhecermos as plantas. E sabemos que isto se come. Ficarmos na dúvida. Mas é também importante sabermos pelo menos. Uma mão cheia de plantas que são mesmo tóxicas. Temos aqui um oleandro. O oleandro. Que apesar da sua grande toxicidade nas folhas. Ainda se continua a plantar as colas. Não percebo como. Ah... Isto... Se pusermos uma folha desta na boca. Ficamos com a garganta toda encheada. Pronto. Ficamos sem respirar. E é mesmo muito grave. No entanto. É uma planta muito resistente à poluição. É por isso que vemos as altas estradas todas bonitinhas. É bonito olhar as flores cor rosa. Porque elas são muito, muito resistentes à poluição. Mas nem pensem que isto se curta. E há a branca também. Sim. Outra aqui. É o estramónio. A datura estramónio. Que fecha assim que... É engraçado que a coreoga faz a mesma coisa. Quando está aberta é linda. É uma flor lindíssima. Adoro fotografar. Uma das minhas fotógrafas favoritas. Que é a Georgia O'Keefe. Não sei se alguém conhece o trabalho dela. Pinta especialmente estas flores em avarelas. Em óleos. É lindíssimo. Não sei se tem este tipo. Chá do mel. Chá do diabo. Chá. É rasoviado. Datura estramónio. É tóxico. Já há vários casos de meninos que acharam que eu apanhar uma foto preparada com isto. E foram desta para melhor. Portanto, cuidado. Isto é muito salcalóico. É tóxico. Alguém me perguntou há bocado. Não sei se isto é indicador de bons solos. Não é. Não é. Porque ela cresce em todo lado. Em sítios onde há os excessos das obras. Os excessos das obras. Os cimentos. Os tijolos. E tudo. Ela está lá. Ela está em todo lado. Portanto, não é indicadora de solos saláveis. Pronto. Temos aqui esta. Esta e esta. Que é a grande dor de cabeça de qualquer agricultor. Não é? Que é a curriola ou perdizela. Isto é uma. Também é tóxica. Todas estas. Pensa a família dos convolvos. É uma convolvulácea. E os convolvos são todos. A glória da manhã. Que é uma roxinha também. São todas tóxicas. Todas elas. Não são tóxicas. Como aqui a Natura. Mas são. São bastante. Bastante tóxicas. E são. Enrolam-se. Crescem muito. Muito depressa. Acho que elas conseguem. Descer. Quarenta centímetros no dia. É uma coisa impressionante. E enrolam-se. À volta das outras culturas. E acabam por destruídas. Portanto. E são bonitas. Há brancas. Há cor de rosa. Há azuis. Há brilazes. Há muitas cores. Mas. Pronto. Depois temos aqui isto. Sabem que isto? Não sabem? Grifiquei de surpresa. De encontrar isto aqui. Isto é uma calêndula. A calêndula. Usa-se muito. Para fazer. A tomada de calêndula. É uma das grandes plantas. Cicatrizantes. Do reino. Vegetal. Portanto. Tudo. Tudo que são. Cicatrizes. Mais ou menos. Profundas. A calêndula. A assarar. Muito. Muito. Para bons motivos. Para lavar a vista. É bom. Também. É um bom desinfectante. É anticética. É. É. Tem algumas. As prioridades antibióticas. As pessoas têm tomado. Como antibiótico. Eu pessoalmente. Não. Usou mais como. Etc. A lavagem. A lavagem. O chá. O chá é bom também. Faz muito bem à pele. Limpa. Limpa o sangue. Limpa o organismo. E é verdade. Já fiz a experiência de tomar. Durante. Três meses seguidos. E pode-se tomar. A grande parte das plantas. Muito aromáticas. Não se deve tomar. Durante. Elas são medicamentos. Não. Por exemplo. O lecrim. Os domínios. As mentas. Deve-se tomar. Nove. Dez dias. E depois. Fazer uma paragem. Portanto. Tomar. Quando precisamos delas. A caléndolo. Não. A caléndolo. Podemos tomar. E. Há quem diga. Que ajuda a mirrar. Os esquistos. Nos ovaios. Portanto. Ajuda. A capaz de fazer. Desaparecer. Os esquistos. Há vários estudos. Feitos sobre isso. Mas aí. Tem de tomar. Quatro. Cinco. Seis meses seguidos. Três. A média. É três. Quatro. Deixá-los por dia. Destes. Deixá-los por dia. Destes. Deixá-los por dia. Destes. Portanto. E podemos usá-la. Também. Nas saladas. É uma planta. Muito bonita. Podemos fazê-la. em tintura. Ou em pomadas. Há uma menina. A venda. A venda. É uma pomada. Que se faz muito fácil. Em casa. É a planta em azeite. Faz-se uma maceração. Da planta. Seca. Normalmente. Porque se fizermos. Com planta fresca. O que é que acontece? A flor. Tem água. A água. Em contato com o azeite. Vai rançar. E azeite. Aí. Ser anda bem. Para solidificar. É muito simples. E umas gotinhas. E as duas ou três. Num óleo essencial. Que são. Conservantes. Os óleos essenciais. Que ajudam a conservar. Coisas formadas. Durante mais tempo. E é. É divertido. É engraçado. Há muitas receitas por aí. Podemos fazê-las em casa. Pronto. Calêndulas. Ah. Nas hortas. Também. Só uma boa ajuda. É uma boa companheira. Das hortíbulas. Misturam-se. Normalmente. É mais esta. Sim. Isto é o cravo túnico. Mas tem aplicações. Na horticultura. Estão muito semelhantes. Tanto o cravo túnico. Como a calêndula. Funcionam muito bem. E é uma associação clássica. Langebical. Tomateiro. E cravo túnico. Ou calêndula. Portanto. Essas três juntas. que criam ali uma sinergia. E protegem-se umas às outras. Ok. O que é que eu encontrei aqui mais? Isto. Quem sabe o que é isto? Eu. Só por eu. Só por eu. Fazem. Aqui na zona do fundão. Sim. Imaginem. Cá está a tal história. O que? A flor branca. A flor branca. Por mim não é grande. A flor é deste tamanho. Estava antes. Sim. E várias boas comidas. Sim. Mas eu faço um refresco de sabogueiro. Isto é mais uma tradição dos países nórdicos. Na Alemanha, na Inglaterra, na Bélgica. Eles usam muito isso. Posso-vos dar a receita. Se quiserem. Ou depois eu estou por aí. Peçam. Ou está nos meus livros também. Eu tenho que pôr uns livros à venda lá em cima. Então, está lá a receita do refresco de sabogueiro. Que é ótimo. É com flor, laranja, limão, açúcar. No outro dia de escrutí-se uma nova. Experimenta aí. Ficou muito bom. Que é com a flor. Pétalas de rosa. E umas florzinhas de alfaveira. Ficou fantástico. Muito, muito bom. A flor do sabogueiro. Não é isto. Agora ela vai dar vaga. A vaga depois fica preta. Usa-se muito na tinturaria. Usava-se no vinho. Para dar corpo e textura ao vinho. No vinho e cor também. Mas era uma espécie de falsificação do vinho. Não é isto? No caso disso, usava-se a... Aqui não tem o fruto ou não? Não. Mas na região do vizinho, lá na agricultura, que nós temos textos. Sim. E é exportado para a vaga. A vaga. É para a vaga. Portanto, do sabogueiro usam as duas coisas. A flor e a vaga. Então, eles estão a fazer produção em grande escala para exportar a vaga. Mas eu perguntei. E ninguém ainda me soube dizer como é que eles exportam isto? Porque isto é tão processível. Este mal se apanha, estragou. Não sei como é que... Devem congelar, apanhar antes de estar mais duras. Não sei como é que fazem. Mas é interessante. É uma fantástica fonte de vitamina C. As vagas de sabogueiro são uma grande fonte de vitamina C. A árvore. A árvore. Para quem não a conheça. Está aqui. Se usarem uma linha retalha e uma casa de pedra. Uma casa de pedra. Uma casa de pedra. Vamos ver. Está atrás da casa. Gostadinha à casa. Uma árvore. Foi a única que eu vi cheia de vagas de sabogueiro. Ainda assim verdes. O que é que temos aqui mais? As papoedas. As papoedas. Que tradicionalmente, acho que ainda se utiliza. Usam-se no alentejo. Para tratar a tosse compulsa das crianças. Ele é um sedativo. Ele fazia um chazinho com as pétalas. E aquilo acalmava a tosse das crianças. Podem-se comer as pétalas também nas saladas. As sementes. Sim, já são mais usadas. E nos países nórdicos usam-se tradicionalmente as sementes das favonas. Nos bens, nos bolinhos, nas massas, etc. Eu também uso bastante as sementes. O uso de sementes. No nosso país não é uma coisa muito comum. Não se usa muito as sementes na alimentação. E aí eu, a senhora, fiz a viagem. Mas agora faço aqui a publicidade. Que é esta. Que é sobre sementes. Mas mais a sua utilização na alimentação. As suas propriedades medicinais. Os seus componentes. E receitas. Receitas. Até as sementes de papoedas. Sim, senhora. Mas agora como é que vamos usar? Em relação a sementes de papoedas eu uso. Eu não gosto muito de cozinhar. Não vem tempo. Não com o tempo. Uso a rotatia de pão. Um bocadinho de mel. Mel. Canela. E sementes de papoeda. Fica ótimo. Fica excelente. Pode ir. Está bom. Pronto. Depois há outras sementes. Temos as sementes de câniamo. Temos as sementes de sésamo. Também não são nossas. Mas depois temos um bocadão que também não é nosso. Também não está ali. Mais sementes. A linhaça. A linhaça que é outra semente. Que também virou boda e de facto é uma semente muito interessante. Mas não está aqui. Também não vou falar. O que é que eu encontrei mais? Ah é esta. Isto é a erva de São João. O São João já passou. Era suposto já não haver. Mas estava ali muito quietinha na sombrinha e vi várias pessoas também com raminhos de lipricão. Isto é o lipricão. Não é o lipricão dos judeus. Ok? Isto é o Aetericum carforatum. Ok? É o lipricão. É o brosate do mundo natural. Pronto. Usam isto como substituto dos ansiolíticos. E de facto nos anos 90 foi a planta que mais se vendeu nos Estados Unidos como ansiolítico. Teve-se uma... E agora em Portugal também acho que já se vendeu. Tem algumas contra indicações. Isto é o lipricão? Ou é de São João? Ok? O do gerente é o lipricório. Completamente diferente. Só um cheirinho. Ela tem um cheiro assim muito... Muito... Tem que apertá-la bem. Já cheiraste lipricão? Ok? É assim uma coisa muito... Muito coave. Então... Vendo-se em qualquer farmácia agora o lipricão. No entanto, as pessoas não podem estar a tomar ansiolíticos ou depressivos e tomar lipricão ao mesmo tempo. Ok? Pode ser grave, não é? Mas pode potenciar ou anular a ação do outro medicamento. Ou escolhem um ou escolhem outro. E misturar as coisas... Não é que um seja melhor que o outro. São as coisas que os fármacos misturados com os médios naturais... Fazia mal, deixem os naturais, fiquem com os fármacos. Por isso é que é seguro. Mentira! As pessoas têm o direito de escolher. Se preferem tratar-se com o que era mais natural, mais antigo, com menos efeitos secundários, podem fazer essa escolha. Agora, misturar os dois, acho que é preciso ter alguns cuidados. Com a pílula, existem alguns casos, poucos são, mas em que isso anulou o efeito da pílula para a pessoa que ficou grávida. Existe aqui uma coisa de ansiedade, não é? Esses são mais lentos a atuar? Exatamente, exatamente. Os outros têm o seu lugar. Temos uma infecção grave, 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 mas que até está, lá está o antibiótico, tem o seu lugar, claro que tem. Isto é uma coisa mais lenta. Se queremos baixar uma febre muito alta, de repente, se calhar não vamos tomar um cházinho de sabogé, que funciona. As pessoas assustam-se muito com as febres e vão imediatamente para os antipiréticos. E depois as crianças, às tantas, já não reagem para qualquer febrezinha. A mãe não tem tempo, cá está o tempo, não tem tempo para esperar e estar ali, por um bocadinho combinado com os pés e há tratamentos que se podem fazer, mas que requerem que a mãe esteja ali constantemente a observar, a ver se o reciclo sobe e não se subir. Lá está a vida de emergência, mas não há tempo, então só recorre-se muito rapidamente ao fármaco. E com todas as contraindicações que se possa trazer. O que é que eu trouxe para a pai? A diarreia. A diarreia é outro tamanho, mas vão logo para os medicamentos. Trata-se perfeitamente com isto. São as folhinhas das silvas, as extremidades dos repetos das folhas das silvas. É um remédio fantástico, muito eficaz para tratar as diarreias. Com o enxá. Enxá ou comê-te diretamente, que podes comer assim. Enxá é mais rápido. Mas podes comer a folhinha? Claro. Podes estar e ter lá como remédio para tratar a diarreia. Ou podes fazer um arroz, podes estar lá com um branco, que também é muito adstringente. E em vez de fazer com água, podes conversar das silvas. E podes pôr nas saladas. Mesmo se venham a ter diarreias, é um verde, não tem picos. As folhas das esterigadas não têm picos. Pode-se colocar nas saladas. É um bocadinho adstringente, mas é interessante. É bom para sacar o sangue das feridas. Portanto, tudo o que é adstringente estanca o sangue das feridas. Portanto, nós arranhamos nas silvas quando andamos a apanhar amoras. E depois, quando entrar a ferida, arranhamos duas folhinhas. Pomos assim na boca e na nossa, e fazemos em nós. E esfregamos na ferida e o sangue estanca muito rapidamente. Portanto, é um bom repriso que nós temos. Mais. Isto já está. Isto sabem o quê? Não sabem? Isto é o quê? Isto é o quê? Isto é a tílder. Isto é o quê? Isto é o quê? Esta parte que se usa, esta já não. Isto já é um fruto depois de ter dado a flor. A tílder é um outro cidadivo fantástico. É muito bom para o sistema nervoso, a tala. Não é contraindicado com o chá. Minha mãe toma comprimentos para a minha filha, há três anos, e não passa sem o chá de tílder todas as noites E ainda cá está, tem 80 anos, mas é o chá de tílio Às vezes tem que lhe dar o de chá para a tosse, porque ela precisa... Não, é o chá de tílio, e tem que ser o de tílio E dá-se muito bem com isto Agora, uma coisa que eu nunca experimentei, mas já me falaram É colocar isto, assim, nesta fase, como assim, da molinhas Em vinagre para fazer uns picos Eu faço com as vagas das capuchinhas, as frentes das capuchinhas Faço um pico que fica muito bom Com isto, vou levar daqui e vou experimentar Porque é interessante, se quiser experimentar Portanto, a tília também que toma papel Fazer um chá de tílio e lavar, limpar a pele com isto É muito... É, ao pé, também tem muitos... Vamos a rodar a palavra Muitos, o que tem as maldas, vou dizer, há bocadinho Não, com silagem, com silagem Portanto, também faz muito bem a pele Lavar, sim, lavar, lavar, lavar com o chá de tílio Existem, aliás, queremos papel feito com o tílio Mas com estas partes também O chá que eu pedi, quem é que fez o chá? Foi o meu chá, se ele não está cá Foi o meu chá de tílio É o chá de tílio? Ah, é o chá de tílio? É o chá de tílio? Ah, é o chá de tílio? As crianças é bom ter-lhes uma lista e temos A tílio é uma delas A moçacogueira é a outra A camomila E a cidreira São as quatro plantas Ah, não, mas a planta às crianças nem sempre é multiplicada Estas quatro são muito suavezinhas As crianças gostam E estar-lhes a dar o cházinho quando a febre está, assim, uns 27 e meia, 38 Mas, o truque dos, eu tenho uma amiga que chegou a deixar a febre da filha chegar aos 40 graus E ela, embebia-lhe umas meias de vinagre e calçava as meias na menina, aquilo, ajuda a puxar a temperatura para baixo Funcionava Ela nunca a levou ao hospital, ainda hoje temos oito anos, é perfeitamente saudável, e ela nunca a levou ao hospital com uma fé Pronto, tá, mais assustados, outros menos assustados Isso foi uma questão de gerir esses leitos Isto, sabe-lhe isto? Não Não Eu tenho a certeza... Hã? Não Estão em seguida Não Não Não, não é assim isto Isto não é uma planta nossa, no entanto, elas locais, famosos Há muito, muito ali na zona da maninha grande Ela gosta de dunas, de areias E é uma planta que muitas mulheres tomam em forma de cápsula, de certeza à culpa É uma das plantas mais ricas em estrogênios E muitas ginecologistas já recomendam também tomar isto em vez das hormonas de substituição na menor base Eu tomo isto e não tenho problemas Isto é a onágua Tá, eu tenho a ouvir falar, onágua não O óleo de onágua, portanto, o que se utiliza é o óleo extraído das suas sementes Isto depois, isto são as cápsulas, aqui dentro isto vai crescer mais um bocadinho E vai-se encher de sementes, e estas sementes depois são transformadas em óleo Não há uma coisa que se possa fazer em caso Podem consumir as sementes Em pão, nas saladas, pode-se consumir as sementes No entanto, é uma planta interessante porque se pode consumir tudo Pode-se consumir a raiz, é uma raiz interessante, eu já provei Quando se faz um rabo, pode ralar nas saladas ou pode mesmo cozinhar Pode usar as flores nas saladas e as folhas também Cruas ou cozinhadas, porque é uma planta interessante Onágua, ou enotera bienes, é o nome dela E em inglês chama-se evening primrose Às vezes faça pesquisas em inglês, evening primrose Porque ela, ela dá muitas flores, é uma planta muito bonita Porque à noite, que ela abre a flor Abre assim ao fim do dia, e cheia, tem um cheiro muito agradável E depois de manhã, a flor já está mocha Um dia seguinte aparece outra, depois outra E vai aparecendo assim, várias flores ao longo do local É uma planta muito bonita Então, é a banhete? A banhete? Sim Assim, num jardim de uma vizinha com muita coisa, muita variedade de coisa Pelo menos em que ele estava a piricão Do lado fora, ela tinha isto Não é uma planta fresca por aqui, deve Isto é cultivado, deve ter sido cultivado, eu acho O que é que eu tenho aqui mais? Agora, foi para acabar Ah não, tem a salsa A salsa, outro super alimento Uma excelente fonte de sais minerais e de ferro Para quem tem empia, devia comer uma manchete de salsa crua todos os dias E uma manchete é uma pitada, não é uma manchete de pitada E isso não é muito Cá quem tem a salsa em excesso é tóxico O que é que é o excesso? O que é isso? O excesso é mais do equivalente a uma colher de sopa ou duas todos os dias Se consumiram cinco colheres de sopa de salsa picada todos os dias É a salsa em excesso, é como tudo que é uma pitada tóxica Mas, tanto que ela se usava como planta abortiva Isso é da sua toxicidade No entanto, é uma grande, grande fonte de ferro e de sais minerais Também tem cálcio, tem vitaminas, tem muita clorofila, não é? Nós nunca consumimos quantidades suficientes de clorofila Porque amordaçamos os alimentos ao cozinhá-los E esta é boa truva também Aquela coisa que as pessoas servem a salsa como boa no missão E a pessoa deixa a salsa na beirinha do prato, não é? A salsa é para ser consumida, é para ser utilizada Por eu como assim, nós tínhamos essa salsa, ok? A salsa Quem é hipertínseo não deve deixar de um acrílico Porque ela sobe um bocadinho a tensão antiga Um bocadinho, não é nada assim Mas pronto, se for hipertínseo não deve tomar regularmente Esta não, esta ajuda a baixar um bocadinho É um relaxante, se você resolveu-se a alfadema Muito relaxante Vá de uma alfadema assim a alfadema Calma Ajuda os veideis a dormir, é ótimo, é ótimo Para ajudar a dormir, é isto e a camulha São-se as duas grandes plantas que podemos pôr na água Podemos pôr na água do banho dos bebês É muito bom Podemos pôr numa meia de algodão plantinhas Que façam bem a pele da criancinha E que ao mesmo tempo ajudem a dormir O que é que eu falo dentro de uma meia? Alfazema, camomila e cidreia São ótimas para a pele, relaxam a criança E ajudam a dormir tranquilamente É mesmo muito, muito bom Para os bebês e cidreia de cidreia Cidreira Em demissão Com licença de caralho? Em demissão Em demissão Em demissão Em demissão A alfazema, portanto, quando... Ah, a alfazema é ótima também Para combater picadas de mosquitos Eu ando sempre com a minha garrafinha Dólicencial de alfazema Contra picadas de mosquitos É um bom hemostático também Se temos... Seria-se a sangrar imenso Colocar uma gotinha de óleo essencial Da alfazema Ou a própria planta na ferida É muito eficaz Ajudar a dormir Se estamos a acampar Se a gente está a fazer barulho E não conseguimos adormecer Põe-nos umas gotinhas de alfazema Ou uma platinha ali ao pé do cabeceiro E ajuda a induzir o sono E pode-se usar na culinária também Mudachinhas de alfazema Pode pôr numa salada Fica muito interessante Nas hortas é excelente É uma das grandes plantas a ter dentro das hortas Porque ajuda também a atrair muitas abelhas Muitos humanizadores E combate as pragas Alfazema Pois a alfazema daqui qual é? Qual é a alfazema típica daqui? É o gusmaninho Muita gente acha que o gusmaninho não é um alfazema O gusmaninho é É como a história da menda e das hortenagens É a mesma coisa com a alfazema e a lavândula Portanto, isto aqui Isto é a lavândula oficinalis É uma lavândula que não é nossa Que é introduzida É cultivada Não cresce o gusmaninho aí nos camos Enquanto os gusmaninhos temos três Temos a lavândula stoecas A lavândula luizieri E a peduncolata Tem um pouco maior que as outras São as três lavândulas nossas E usam-se Usam-se na culinária Usam-se para pessoas que fazem mel Para ir a beijas É uma planta que ainda não caiu Não desuso Graças a Deus E vai estar E vinha E é bonita Tem as tantas propriedades? Não é tão calmante quanto esta Que eu saiba A que se usa mais é esta A nível dos gus externos Do óleo essencial do gusmaninho Pode usar com balfazena também para desinfectar É um excelente desinfectante de feridas Muito bom E é o único óleo essencial Que se pode usar diretamente na pele O que é de 100% seguro Os outros óleos têm de ser diluídos num óleo vegetal Na base Normalmente o outro óleo vegetal Isto pode-se pôr diretamente na pele Não tem Em queimaduras É excelente para tratar queimaduras Alfazema Tem sido usada em vários hospitais ingleses O óleo essencial do alfazema Para queimaduras graves Muito graves E aplicado diretamente Que o refresca Ela tem a capacidade de penetrar Nas camadas inferiores da pele E refresca Refresca muito claro Muito a pele E não fica Eu sei pessoas que põem Naquelas queimaduras de fogão Ou de ferro e de marco Ou assim Se aplicar imediatamente Não fica marca nenhuma Não fica cicatriz É assim É tão bom quanto o aloe ver Que é uma das Coisas para tratar queimaduras Alfazema também é excelente Pronto E agora Para queimaduras É No meio dia 27 No meio dia 27 A culpa é dele Só tínhamos 500 minutos para falar Eu estou calando Eu estou calando Eu estou calando É essa aí como é esse camomila Isto Pronto Isto é um tanaceto Chama-se tanaceto de parteno Não é camomila Isto em inglês Chama-se feverfilt As ingleses usam isto imenso Põem as folhas nas saladas E usam isto para tratar Há um livrinho só sobre feverfilt Para baixar os febres Mas principalmente para tratar enxaquecas Qualquer tipo de enxaqueca Especialmente se for por causas digestivas De fígado Isto é extremamente amargo Se quisermos experimentar É desagradável É muito amargo Estimula o fígado E quando há aquelas enxaquecas De digestões entre os fígados muito gordos E tal e coisa Isto funciona muito Muito baixo Como é também as folhas? Tanaceto Tanaceto Ou é este Há aqueles chá de risantos Eu digo que é um tanaceto Há vários tanacetos É um dos frisantos Sim, é um dos frisantos Ok? E é as folhas em chá É as folhas em chá É as folhas em chá Não, não, não Cheira Há assim que vem Que dizem que xéticos Não é xéticos Quer dizer, é uma composta É uma composta Outro junto É uma composta É a mesma família E o cheiro é Faz-nos a lembrar um boi É um boi Isso é mais um outro O tanaceto da flor amarela Usa-se mais como um inseticida Isto não tão Mas se calhar também funciona O outro tanaceto É um inseticida Fantástico Que tem a folha mais recortada Passa-se se quiseres depois Para cheirarem Eu tenho Hã? Como é que se simpista Há três variáveis Que são simpricinas Como a caminhão A outra É pelas folhas E pelo cheiro Imediatamente Pelo cheiro As plantas dobradas Estas plantinhas musulastanas São menos interessadas para as abelhas Quando vamos escolher plantas Para os nossos quintais Boivos Rosas O que for Escolher sempre variedades singelas São muito melhores Para as abelhas Elas conseguem Por naturalmente buscar O néctar Muito mais para a de semente Se a planta tiver muito aspecto Ou for muito dobrada Elas têm alguma dificuldade Pronto As rosas Só para acabar Rosas e hortigas Que é o título do meu Nettles and roses Que foi traduzido para Inglês como Nettles and roses Que não tem nada no português É salada de flores Mas eu fiz uma coisa Que são as duas plantas Que eu mais falo São as rosáceas Porque falam lá das famílias Das plantas Que é interessante as pessoas conhecerem Rosas As rosas podem todas ser utilizadas Nas saladas Podemos fazer Geleias Gelatinas As sabermesas Que quiserem Que usam nas saladas Podemos fazer tinturas Com as rosas As rosas Ajuda-nos a levantar a moral São ligeiramente antidepressivas Ficarmos com licor de rosas É um licor que nos faz sentido Bem, não é só primórdia Mas é disposto É muito interessante Fazem-se um índice X Antigamente Fazem-se um índice X Do amor À base de rosas Está associada ao amor À cerveza Etc E são muito bonitas Eu pessoalmente gosto muito de rosas E podem usar todas As pessoas ficam Mas todas as rosas Podem comer Pólenas Que sejam biológicas E que não andam aí A comer rosas nos jardins públicos Que como sabemos Levam uma grande quantidade De pesticidas E herbicidas Portanto rosinhas Do nosso metal Podemos usá-las Cristalizar Pétalas de rosa Com escoate Fica ótimo É muito interessante Pronto E agora A rainha daqui desta vez Se me descem a escolher Uma planta daqui De sobrevivência Que eu escolhesse Para ter sempre É esta Fiquei muito surpreendida Já não é tempo dela Que são as urdigas As urdigas têm sido Ao longo da história Se calhar A planta mais estudada E mais comprovatamente Medicinal Tem tantas, tantas aplicações Mas se calhar Vou começar aquela Menos conhecida Que é o tecido de ortiga A ortiga É tão fibrosa Que na segunda guerra mundial Ou foi da primeira Não lembro Uma delas Fabricaram-se as fardas dos soldados Com fibra de ortiga Na Escócia Ainda há uma aldeia Onde continuam a fazer E acho que na Polônia também E há vários países Agora a tentar recuperar A fibra da ortiga A fazerem mesmo plantações De ortigas Para utilizarem a fibra Da mesma forma Mas não é só de ortiga Portanto É só de ortiga Há de ser semelhante Dizem que a mágica existe Tem de ortiga Ele diz Sim Sim Portanto Fibra de ortiga É existente Quem se quiser pôr a brincade Ah e aproveito Para fazer publicidade Aqui Estavas a falar Um bocado das fardas Estava eu Este ano Fui entronizada Pela confraria da ortiga Existe uma confraria da ortiga Que todos os anos Se riúne É verdade Depois fiquei a saber Eu não sabia nada Disto das confrarias Que havia a confraria do leitão E da cerveja E da certinha E da abóbora Cada um com a sua farda Cada um com os seus protocolos Enfim Eu Diga Em foros de albortes Em abril Maio É muito interessante Porque depois Gastronomicamente Se faz Cada pessoa Leva alguma coisa Aqui cozinhou com figas E eu As coisas mais No lugar cansado Convidaram-me para ser Júlia E é que eu Então Provas aquelas coisas todas Tens de leite-crema Profiteroles Arroz doce Pão Tatê Eu provei tanta coisa Depois tinhas que escolher Um Eu disse Quem é? O que é que vai à frente? É tão pronto Não sabia Não consegui Era tudo tão diferente Escolher um Era muito difícil Mas A quantidade de coisas Que se pode cozinhar com figas É Eu gosto mais Não mais tipo É panquecas Fazer uma massa de panquecas Misturar Portigas cruas Muito picadinhas Os miúdos adoram Aprendiam a alcançar na Finlândia Era nosso canal Todos os dias Tive nove dias na Finlândia E todos os dias O pequenal moço Havia duas crianças lá em casa Elas a curavam Era panquecas Tinha-se uns pratos Uma espécie de frigideiras Com uns buraquinhos Para fazer umas panquecas pequenas Então faziam a massa Com a folha Muito picadinha É delicioso É a folha que é boa E é em qualquer época Quando a folha Agora não Agora não Não, não A semente é ótima A semente É também Também Pode-se comer A semente também Tem muitas duvidades Tem sais minerais Tem vitaminas Pode-se comer a semente As pessoas achavam Que era próxica Não é pode-se comer a semente A raiz Para problemas da próstata Já se vende Em cápsulas De raiz De tortigas Para tratar problemas da próstata Foi muito eficaz Portanto, raiz para a próstata Sementes para as Eu nunca me lembro Eu não ia dizer porque Nunca me lembro que o nome em português Dizem de adrenal glands As... As... As supranacas Dizem que estimula as supranacas As sementes das tortigas Tudo É bom para isso E depois as põe nas usas É para a anemia geral Eu tenho tendência a ter anemia E tomo assim Um mês seguido Dois meses de chá de tortigas Com alguns intervalos E eu sinto que me faz muito, muito bem Põe a sopa A sopa de tortigas é fantástica E depois é arranjar uma base de sopa qualquer Como quiserem Com pinoa Com o quarto E juntar-lhe tortigas no fim Não se cozinham muito Assim dez minutinhos A dizer se as pessoas se trituram ou não Eu sou um grande fã de tortigas E depois Assim como ela é boa para nos tratarem nós Também é boa para tratar as nossas plantas Faz-se o churume de tortigas Ou a salda de tortigas Que consiste numa maceração das tortigas em água Tem que fermentar-se Normalmente Há quem faça de um dia para o outro Há quem faça em 24 horas Há quem faça em 12 Há quem faça um mês e deixe que ele funcione mesmo Mas os franceses que são todos muito rigorosos No fabrico do churume Dizem que tem que ser mais ou menos 12 dias de temperatura média E etc Quando aquilo começa a levantar umas bolhinhas É a altura de retirar a planta e guardá-la Portanto Retira-se Guarda-se em garrafões E retira-se o ar todo dos garrafões Senão ela continua a fermentar E tem que se coar muito bem também Não mede muito o ciclo da planta dentro do Eu não sou tão bem-vindosa, confesso Mas eles dizem que é assim que se faz E depois dilui-se Portanto aquilo obtém-se depois um líquido preto Que se ficar bem feito não é mal cheiroso Só é mal cheiroso quando já ultrapassou o tempo certo da fermentação Pois aquilo dilui-se na produção de 1 para 10 Portanto uma porção do tal de ortiga para 10 de água E borrifa-se nas plantas Ou para fundos É um excelente antifúngico Muito, muito bom antifúngico Para tratar as plantas Ou com um adubante É um bom adubante também Se quiserem alguma coisa mais rápida Então as ortigas E quiserem um adubo rápido Fervem as ortigas Fazem um chá forte ortigas E depois deixam ofecer E regam as plantas contigo quando é de cima Portanto ortigas Vamos todos para as ortigas E parto à próxima Não sei se é estudo Ou se é É ele Depois é o próximo Pronto E conheçam as plantas Vão para o campo Com um bom livro Há bons guias Agarrem um bom guia Melhor nem isso Com alguém conheça Com alguém conheça Com alguém estranho Se quiser se combinar Agora passei Dá uma voltinha Se quer ir à horta Dá uma voltinha Se quiser ir à horta Está passando Pode ir encontrar Com Bina Com Bina Estou com todos os colegas e com o pé dos livros, tanto Paulina, quando já não tem o próprio livro, precisamos de por aí ver se quiserem de tratar os comentários dos livros. Não é? Ah, não, é isso.